Saiu o primeiro trailer de Morbius, o novo filme da Sony baseado em um personagem do universo da Marvel, mas especificamente um vilão, não tão famoso assim, vilão do universo do Homem-Aranha. Mas e aí, o Jared Leto faz jus? A gente consegue ficar empolgado com esse trailer que tem quase 3 minutos, se chama de teaser trailer? Vem comigo que eu vou falar um pouco sobre essa prévia aqui no vídeo do canal. Pois é, Morbius, vamos falar um pouquinho, bem rápido assim, sobre o personagem em si. Ele é um personagem que apareceu na década de 70 nos quadrinhos do Homem-Aranha, como chamado do Vampiro Vivo, tipo The Living Vampire, chamado pela Marvel nos quadrinhos. Ele era uma criança que foi criada na Grécia, se eu não me engano, pelos pais, mas sempre teve uma doença no sangue dele que deixava ele debilitado. Ele não conseguia andar direito e tinha um período muito curto de vida. Ainda assim, ele conseguiu se manter vivo durante muito tempo, virou um gênio da ciência, um biólogo, para ser mais específico, ganhando Nobel e tudo mais. E a partir de uma experiência que ele acaba fazendo com o próprio sangue, ele vira o Morbius, o nome dele é Michael Morbius, na verdade, ele acaba virando esse vampiro. Ele apareceu em vários quadrinhos do Homem-Aranha, mas não só isso. Ele apareceu também nos X-Men, apareceu já com o Doutor Estranho e apareceu com o Motoqueiro Fantasma e já apareceu com vários outros personagens da Marvel. Não é um personagem que ficou isoladamente no universo do Homem-Aranha. Neste caso, do filme que a gente está vendo aqui sendo divulgado pela Sony, vai ser 100% uma história de origem. Dá para ver um trailer que tem 3 minutos, 2 minutos e 55 minutos e é um teaser. Você pode ver que no título lá no YouTube está teaser trailer. Mas por que ele se chama teaser? E aí começando a analisar um pouquinho o trailer. Porque ele realmente conta sobre quem é esse cara. Mostra a infância dele, mostra ele ganhando prêmios, aí mostra ele com a doença, o corpo todo debilitado do Jared Leto. E aí depois a gente vê ele sendo recuperado por esse pacto que ele está fazendo e depois a transformação dele rapidamente. A gente vê o rosto dele muito rápido sendo mostrado, com os dentes característicos do Morbius dos quadrinhos. Eu achei até que ficou fiel. Dá para ver muito pouco, dá para dizer muito pouco do visual em si dele de 100% transformado. É só a mesma imagem que foi vazada uma semana antes, uns dias antes do trailer sair. Então é difícil a gente falar um pouco sobre o visual. Dá para falar sobre o clima do trailer. É mais um daqueles trailers super genéricos, assim, muito, 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 muito genéricos, que juntam elementos de vários super-heróis e vários vilões. Dá para sentir muita coisa de Blade ali dentro, né? Dá para sentir muita coisa do Batman com o morcego. Tipo, aquela cena dele dentro de um vidro, com os morcegos girando ali. Meu Deus, aquele é Batman Begins total. Para mim, o mais forte... E aí, para mim, as duas partes mais fortes, as duas referências mais fortes que eu peguei desse trailer. Um, é Venom, né? Que é aquela vibe do vilão nesse primeiro trailer. Que eles só apresentam o vilão e a gente não sabe absolutamente de nada do que vai ser a história do filme. Simplesmente que ele é contaminado, mas eu não sei o que ele está lutando, contra quem que ele vai lutar. Muito difícil saber ainda. Deve acontecer isso num próximo trailer. E a segunda vibe... E a segunda vibe do trailer é dos X-Men do Noturno. Porque, tipo, Jesus Cristo, aquele efeito é igual a do Noturno. Tipo, é igual, igual, igual a do Noturno. É impressionante dele conseguindo se transferir de um lugar para o outro, com aquela fumaça e tudo mais. Então, é um trailer que é genérico nesse sentido, de você juntar várias referências visuais, de você trazer vários sentimentos de filmes anteriores. Com um rosto super conhecido, que é o do Jared Leto. Então, nesse aspecto, eu acho que o trailer cumpre o seu papel. Ele tem um ar super familiar, não foge de nada do que a gente já conhece. E a Sony aposta absurdamente numa familiaridade desse clima e do que deu certo no Venom. É muito do que deu certo no Venom. Eles tentam replicar aqui, trazendo esse universo do Homem-Aranha, para um personagem que não é tão conhecido. Mas, como que entra o universo do Homem-Aranha nisso tudo? É mais do que o universo do Homem-Aranha. É isso que eu achei interessante. E é, talvez, a parte mais importante do trailer do Morbius. A ligação com o universo da Marvel. E também uma confusão que existe. Deixa eu explicar. É o seguinte. A gente vê, pela primeira vez, um elemento do MCU sendo colocado dentro do universo da Sony. Qual é esse elemento? É o Michael Keaton, que é o abutre. Ele está dentro desse clima. A gente vê ele no finalzinho aparecendo. Falando, hey Doc, e aí? Cansou daquele negócio de ser um cara bom? Então, tipo, a gente está vendo um vilão que foi apresentado pela Disney no MCU, entrando no universo da Sony. Que trabalha com esses personagens da Marvel. Mas aí, o mais interessante é o seguinte. O Homem-Aranha também aparece. Homem-Aranha, que é o motivo da criação do Morbius, aparece nesse trailer. E aparece numa parede, num papel, com uma assinatura. Murderer. Assassino. Por quê? Porque, teoricamente, Morbius se passa depois do Homem-Aranha longe de casa, que é o momento onde o Homem-Aranha é acusado e visto pelo público como assassino do mistério. Mas aí tem uma coisa bizarra nisso. Não é o Homem-Aranha do Tom Holland. É o Homem-Aranha do Sam Raimi. É o Homem-Aranha do Tobey Maguire. É o primeiro Homem-Aranha de todos. E aí a gente tem dois motivos pra isso. Um, usaram só pra confundir a nossa cabeça. Dois, usaram porque a Sony só tem direito a usar este Homem-Aranha, e não necessariamente o Homem-Aranha do Tom Holland. Que é uma criação da Disney junto com a Sony. Ou a gente pode ver, de alguma forma, eles usando a imagem do Homem-Aranha do Sam Raimi só pra deixar lá como se fosse um easter egg e ponto final. Eu acho que não é só um easter egg. Eu acho que vai ter uma ligação. Eu acho que isso tem tudo a ver com o acordo que a gente tá falando da Sony e da Disney. Mas, vamos ver o que vai rolar. O trailer não me impressionou em nada, mas também não fiquei decepcionado com nada. Vamos ver o que vai acontecer um pouquinho mais pra frente. E Morbius pode ser aí, quem sabe, uma surpresa interessante pro mundo de super-heróis em 2020. Deixa aí seus comentários sobre o que você achou. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu! Vou tomar o meu cafezinho aqui. Bom dia pra você. Tchau.